A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 1 a 3 Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria chamada Madalena da qual tinham saído sete demônios Joana mulher de Cusa alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam Querido irmão, querida irmã existem grupos aos quais Jesus se liga Pedro, Tiago e João aqueles apóstolos mais próximos Os doze Os setenta e dois discípulos Lázaro, Marta e Maria, família de amigos Nosso Senhor quer bem a todos Mas humanamente ele não se recusa a ter pessoas que ficassem próximas dele E o Evangelho de São Lucas que põe sempre em relevo de uma forma magnífica a figura feminina Começando de Nossa Senhora O Evangelho de São Lucas O Evangelho de São Lucas fala dessas mulheres que acompanhavam Jesus Que o serviam com os seus bens e também aos seus discípulos É bonito que todos nós, homens ou mulheres Reconheçamos o valor que Deus deu a cada um de nós Que Deus não joga ninguém fora O gênio feminino tem características e forças que nós homens não somos capazes de ter Por outro lado as características masculinas tem também a sua importância A coisa mais bonita E que precisa entrar em nossa vida é que o homem ou a mulher se torne em dons um para o outro Se torne em capacidade de entrega O que eu sei fazer O que a mulher sabe fazer Os dons que Deus concedeu a cada gênero Tudo isso pode servir para o bem Se For transformado em amor E não apenas em reivindicação As pessoas que querem apenas reivindicar para si direitos, espaços e tudo isso É curioso como é que elas se tornam feias Porque o ódio faz a pessoa ficar feia Parece que não dá para imaginar Um olhar de mulher com ódio Mulher é obra-prima tão bonita da criação de Deus Que parece que só a ternura, a beleza do amor Pode transparecer dela Que nós aprendamos com Jesus e com seus discípulos É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto